Fala rapaziada, seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mas antes, deixa seu like e se inscreve no canal. Créditos e direitos autorais do vídeo, a ESPN Brasil e o Grupo Disney. Vamos para as notícias do Flamengo. Na divisão de ingressos da Libertadores, falou sobre o tema. Diga aí, presidente. São competições diferentes e regulamentos diferentes. Na Libertadores é um número absoluto, então é uma reciprocidade. Você dá 2 mil ingressos e recebe 2 mil ingressos, por exemplo. No campeonato da Copa do Brasil, assim como no campeonato brasileiro, existe o percentual do estádio. Então agora na semifinal com o Fluminense, como exemplo, nós fizemos 6% da carga da Neoquímica Arena e 6% do Maracanã. E isso que vai ser feito novamente com o Flamengo. Não sei exatamente o percentual, mas vai ser tratado em cima de percentual como diz o regulamento. Pois bem, então teremos o mesmo percentual, que ainda não foi acertado entre as partes, de torcedores do Flamengo em Itaquera e do Corinthians no Maracanã. Lembrando que o Maracanã tem uma capacidade maior do que a Neoquímica Arena. Mas hoje no sorteio, o Jairzinho, o furacão da Copa, esse ícone do futebol brasileiro e mundial, esteve lá fazendo sorteio. E figuras representativas de Flamengo e Corinthians estiveram lá. E dois caras que têm muita experiência. Cássio e Diego Ribas representaram Corinthians e Flamengo. Hoje o Flamengo vai decidir em casa, mas somos muito confiantes. A gente sabe, a gente ficou com total mérito aqui. Vai ser dois grandes jogos, duas grandes equipes do futebol brasileiro, duas grandes torcidas. E vamos trabalhar para fazer dois grandes jogos. Independente se a gente vai decidir aqui no Maracanã, mas, como o Diego falou também, todos estão confiantes. Eu acho que são merecedores de chegar a essa final e tentar fazer dois grandes jogos. Bom, eu gostei. Como eu tinha falado antes, se pudesse escolher, escolheria decidir o jogo em casa mesmo. Mas em termos de percentual, tudo igual. 50% de chance para cada equipe, merecidamente. Cada uma chegou até aqui para a final. Então, o que vem pela frente aí, com certeza, será difícil e desafiador. Mas estamos preparados, motivados e faremos de tudo aí para conquistar esse título. Pois bem, Cássio e Diego Ribas. E tivemos também os treinadores, né? Esse Fabrício Safiel, que estão lá no nosso telão. Vitor Pereira e Dorival Júnior, numa final muito importante para os dois, hein? Vamos ouvi-los. Os dois jogos da Libertadores foram dois jogos competitivos. Foram dois jogos, apesar do Flamengo venceu os dois jogos, mas foram jogos competitivos. Eu tenho para mim que foram competitivos. Agora, chegar, fundamentalmente chegar inteiros, ter os jogadores todos disponíveis, preparar muito bem os jogos, já tendo como base a experiência dos jogos anteriores, que também é importante. E acredito que vão ser duas equipas que vão tentar propor o jogo, vão tentar ganhar, vão tentar, com os seus argumentos, né? Cada uma com os seus argumentos. Vão ser dois grandes jogos da nossa parte. É quase garantido que vamos, e da vossa parte também, que vai ser um grande espetáculo. Para mim, vai ser um grande espetáculo. Ninguém sabe o que será bom ou não. Eu acho que o que vai definir a sorte de um campeonato como esse, a competência das duas equipes. São duas equipes grandes que farão dois clássicos, com certeza, maravilhosos. Eu espero que tenhamos partidas leais em campo e que tenhamos também nós a responsabilidade de fazermos dois grandes espetáculos para o nosso público, para todos aqueles que estarão, com certeza, assistindo dois jogos de altíssimo nível. Eu acho que é essa a expectativa que fica. E vamos, com certeza, trabalharmos para que tudo isso se torne realidade. Rapaz, a gente está conversando aqui enquanto ouvíamos ali as declarações tanto do Vitor Pereira quanto do Dorival. Que final importante para os dois, né? Porque o Vitor Pereira é a primeira temporada dele no futebol brasileiro e ele já tem a chance de ganhar uma competição nacional relevante com o Corinthians. E o Dorival, que há pouco tempo estava à margem no mercado, ele volta e tem um mês de outubro em que ele pode simplesmente ser campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores da América. Ele tem a máquina na mão. Ele tem as melhores e maiores condições de ganhar os títulos realmente são do Dorival, pelo time que ele tem. Ainda mais um jogo de ida e volta, não é improvável. O Flamengo não tem nenhuma chance de perder? Tem, mas a probabilidade maior é do melhor time em dois jogos levar o título. Mas o Corinthians pode competir. Tem que ser um Corinthians muito mais próximo daquele que enfrentou o Fluminense do que outros que nós vimos aí, outras versões. Tem que ser, ter a missão certa, definida, focada o tempo todo, com atenção 90 minutos, senão o Flamengo te engole. Agora, até dia 12, muita coisa pode acontecer. Tem muita coisa ainda. A gente tem aí, estamos falando aí de 20 dias, um pouquinho mais. Quatro rodados, né? Muito mais. Então, o Corinthians, o Corinthians, Renato Augusto está voando, é um Corinthians. Renato Augusto está mais ou menos, não vai dar para jogar 90 minutos, é outro Corinthians completamente diferente. E isso vale para o Flamengo, com a Rascaeta, vamos ver a seleção uruguaia, o que vai fazer com ele. A seleção uruguaia pode. 22 dias. E tem o Bruno Maziotti lá. O Bruno Maziotti, que trabalha hoje no Corinthians, está na seleção uruguaia. Ele que vai cuidar da Rascaeta, na parte de fisioterapia. Mas se o Uruguai quiser ignorar o Danice, o problema da Rascaeta. O problema da Rascaeta é do Flamengo. O Diego Alonso. É do Flamengo. Só que a Copa está chegando aí. Se arrebentar o jogador, não tem na Copa também. E ele é titulado o Diego Alonso. Não tem o Uruguai, tem que cuidar bem da Rascaeta. Então, são detalhes que estes 22 dias, a gente não pode dizer o que vai acontecer. Agora, em tese, o Flamengo tem uma chance maior, joga a segunda em casa, tem o melhor time, ganhou no mata-mata do Corinthians, ganhou as duas vezes. Então, ganhou, foi bem no Brasileiro, não em Itaquera, né? Mas é, vamos ver o que vem pela frente aí. O Vitor Pereira está falando, é, não é fácil. Não, não é fácil e não será mesmo. Pascoal, você vai se lembrar bem dessa conversa e o Zinho também, porque ele estava no programa. O Calçade, naquela oportunidade, não estava. Quando o Casemiro foi negociado com o Manchester United, nós trouxemos a informação aqui de que o Real Madrid buscava um jogador com características de marcação e que pudesse substituí-lo, um jogador jovem, a longo prazo, buscando fazer algo parecido com a sucessão de Roberto Carlos na lateral esquerda, quando veio buscar no Brasil o Marcelo. Pois bem, a notícia é que o Real Madrid observa com muito carinho o João Gomes, que renovou o contrato recentemente com o Flamengo até 2027, aumentou a sua multa recisória, e o jornalista Martin Lieberman, da Argentina, trouxe a informação que o Real Madrid pagará 30 milhões de euros por João Gomes. O Flamengo ainda não recebeu proposta do Real Madrid por João Gomes, mas o João Gomes está de olho, está na mira, digamos assim, do Real Madrid, Oswaldo Pascoal. Real Madrid, observa o João Gomes. E o Real Madrid escolhe muito bem, né? O Real Madrid escolhe direitinho, né? Sim. Porque é um baita jogador, como o André, como o Danilo, esses meninos que estão aparecendo como volantes, né? E não só eles, porque a gente tem agora uma safra de atacantes também aparecendo. Então eu acho que o Brasil está sempre produzindo bons jogadores e acho que eles enxergam bem. É uma ótima visão. O jogador até que eu acho que tem um ganho em cima do Casemiro, né? Porque o Casemiro é um jogador de marcação. Uma pegada muito forte no meio campo. No Real Madrid jogava na frente dos dois zagueiros. Agora o João Gomes já tem um pouco mais de múltipla função. O João Gomes consegue roubar uma bola e chegar na frente para finalizar. Claro que o João Gomes não tem a estatura, o tamanho do Casemiro, que fazia muitos gols de cabeça quando aparecia dentro da grande área. Mas o João Gomes é mais articulado para fazer saída de bola. Acho que a opção é espetacular. Nossa, escolhem muito bem o João Gomes para substituir. Mas eu vou falar para você, tem jogador lá que sabe jogar no volante lá. O Chuvão Verde, que é volante, está jogando aberto pelo lado do campo. O Camavinga de vez em quando entra. O Chua Menin deu uma bola nesse final de semana, conta nada para ninguém. Foi com fita métrica, ele mediu e falou, vou botar ali para você, Rodrigo. O Rodrigo foi lá e fez o gol. Tem muitos bons jogadores que podem dar. O Chua Menin é o primeiro volante hoje. Eu não vejo João Gomes, a menos que o Ancelotti consiga trabalhar e adaptá-lo ali ao primeiro volante. Vejo João Gomes para as funções onde jogam hoje o Kroos e o Modric. Puxa, Vierde. Só que o Modric tem 37 anos. O Modric já tem 37 anos. E o Kroos pode sair. E ele não é nem o Kroos e nem o Modric. Então, ele é um jogador diferente de Kroos e Modric. Mas seria uma bela contratação. Tem um brasileiro, um cara muito forte na estrutura do Real Madrid, que é o Junior Calafate. Então, quando você fala em Vinícius, Casimiro, Rodrigo, uma série de jogadores brasileiros, o Junior, que é amigo do Ronaldo, do Kaká e tal. Os brasileiros todos jogaram lá, tem amizade muito grande com ele. Eu já até estive com ele lá numa dessas viagens. E ele é um cara importante na estrutura do Madrid. O olhar para o Brasil, geralmente, é dele. Monitorar. O Real Madrid monitora os 650 jogadores no mundo. Não é assim. Um clube, o Real Madrid, o Manchester City, o Manchester United, alguns desses times têm jogadores. O Liverpool, inclusive, quem faz esse trabalho para o Liverpool é um amigo nosso que já foi da imprensa. Você tem brasileiros contratados, gente contratado em todos os países, para um raio-x completo, todos os jogadores. Então, nenhum jovem desponta. Isso começa lá aos 15 anos, 16 anos, 17. Não é que o cara surge com 22, pô, tomaram um susto. Eles conhecem todos, porque tem grana para comprar. Então, rapaziada, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixe sua opinião nos comentários. Amassa o like e se inscreve no canal.